Música Eu finalmente enfrento tudo Féu Música 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 Quem falta aqui? Eu, Luan, King, tá certo, Cheney Bora, bora rapaziada, bane, bane Acho que a gente pode banir um ace Vocês que são os caras bons Oi Sniff Música Que peda esse cara, velho Tá amor, já lembro Temos que achar outro joguinho pra jogar Oi Sniff, tu tá jogando Blooms Ah, de vez em quando Deu uma joada Já jogou demais Use o join the channel Nível 30 Só que é engraçado ver ele jogando viu Nossa eu dou muita risada Tem umas fases que é difícil Mas tem umas que é fácil Eu ainda tô aprendendo a jogar Eu não sei o meta ainda do Google Gaming Jogar o que? Blooms Alo Tá no meu time? Não, tá SPAY Ah então você dá licença Aquele chalé mano Eu puxei a live Como vocês choraram hein paluzão ontem hein papai Pra tática do razão hein Tática do razão? Pelo amor de Deus razão O Jango O Jango falando assim Galera, eu não tô entendendo a play que eles tão fazendo É óbvio que eu tô entendendo papai O razão passou a tal Pra você não entender É uma play que você precisa ter o QI muito baixo Vai galera Mas vocês recordam comigo que se vocês não tô entendendo Mano é perfeito a play tá dando certo mano Pô se vocês não entendem a play Eu falo Ó Entrou cada um em um lugar aí embaixo Só na escada pra ver se vai dar certo Não, não foi assim É sim Puxa o vodka É sim É assim sim Olha esse cara Cadê? 10 segundos Eu acho que é uma bomba Tem um monte dando um rolê na tombada ali Tem um monte dando um rolê na tombada ali É sim, ele tá lá na lavanderia Você deve localizar e ativar uma bomba Você deve localizar e ativar uma bomba Tem um monte de luz É a economia Olha esse botão jogando Mano eu parei ele Abrindo a barricada Ah vau Ah mano Ninguém foi pra janela ali Tava no drone Caralho mano O cara me pinou com tudo Tinha um baiano Baiano, baiano Dentro do baiano Tem um viado Tem um viado Marca a volta dela aqui pelo lobo É um viado e o outro Tá, estátua, estátua O Moz que está viado Não, não, era a Aruni Eu vou dronar a estátua aqui Mano, pulou alguém com a dor vermelha, eu acho Vou deixar o Adore O Moz está no palco, vai subir o principal Vai subir o principal Muito obrigado Aruni, não desceu Eu vou deixar o Adore Eu vou deixar o Adore vermelha para você olhar É um viado É um viado Pulou, pulou o pedro vermelho Tá Shela, tá Shela Era o que subiu o principal Ele vai avançar L provavelmente Eu acho que ele vai avançar L Eu acho que ele vai avançar L Vai estar avião Não é um viado Vamos ver o que eu acho que ele vai avançar L Não, eu acho que ele vai avançar Não, eu acho que ele vai avançar L É um viado Ele vai avançar L Tá, o tapete Eu vou seguir com a animação Caraca, não Aí você foi para uma Lemonade Vamo trocar uma ideia aí Pelo amor de Deus Mano, que que é isso, Nescavo? Eles deixaram o drone embaixo, esses são os caras mesmo do momento. Como assim, Nescavo? Foi isso aí pra tu, velho. Nescavo? Mano, ou, que porra é essa, velho? Eu juro pra tu, demorei pra entender onde eu tava tomando tiro, a gente tem que ter uma bala que o Dash errou em mim, velho. Eu, eu, mano, era do sapão, mano. Nossa senhora, velho. Foi muito engraçado, mas a gente começou a dopear embaixo da minha. Mano, eu virei pra todo lado ali, porque eu não tava entendendo onde o tiro tava vindo, mano. Esse cara é muito grau, velho. Tem mais rola na aldeiria? Sim, eu pintei o sapão da máscara. Ah, sim, sim, eu voltei, pô. Caralho, tu ainda foi pra máscara e Dash. Ah, eu fui fazer refrague, pai, não podia deixar meu golpeiro te morrer. Ah, pai. Mano, oh, sério, vai tomar no cu Nescavo ali no último round, que porra foi essa, velho? Você varou ele do... Entrou no porco? Como tu matou ele? Não, não, ele... Por que que tu entrou no porco? Era tu, Snip? Era tu e Snip? Era eu, era eu. Mano, o cara meteu o... Tem o Wzão ali? Fui embora, velho. Ele chocou com o drone, ficou de costas assim, eu só vi ele, fi. Ele indo igual um psicopata. Ai, caralho. Agora eu estive vindo atrás dele, ele sentando, correndo abaixo. Tomou logo uma pedrada, tomou logo na nuca. O pior é que eu tinha três balas, se eu deixasse ele correr ia ser muito triste, velho. Eu vou meter o mesmo drone aqui, velho. Chacozinho. Cara, virou até shield pro L, tá? Tem arame na escada azul, viu? Faltam dez segundos. Oi, Snip, quando tu spawnou, dá uma ligação pra um planejinho, mano. Não, não, assim, eu vou entrar bike. Você encontrou uma bomba, vá até lá, estadia. Eu sou mentirosa, como assim, cara? Eu não falei... Brony, pronto. É carregado! . 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 O CIDA 2 estava no closet, não me dando. Nossa, sim, eu danço um pouco em Frosch, que dá dois. Em Frosch no closet e na janela do meio aí, ó. Ele fez fixo no baiano, mano. Vou danar. Ele fez fixo no baiano, mas não tem venda aí. Ó, tem uma drone do azul. Ele pegou uma drone do azul também, eu tô cimando. Cara azul baixo, mano. Da onde? Ah, lá entrou o baiano e veio varado. Tem dentro da sujinha, da sujinha, da sujinha. Não, não, mano. Peguei. Tinha escada azul. Tapa o viado. Tá bom. Vaca frasca dentro do banheiro ainda, cuidado. Não, não, mano, que tá escadado. Ah, é a zona forte, né? Pode tijolo. Tem um drone, mano. Ah, tem arame aqui. Tem azul aqui. Tem um azul e uma estatua. Ah, mas começa... Começa comigo. Tem mais uma, tem mais uma. Tem mais uma, tem mais uma. Tá estatua, está estatua, estátua. À esquerda, dois vinha. Tem um viado. Não, não, não. Esquerda lá no viado. Ele veio abrir. Agora essa fraça é um viado, viado. Vai, vamos, vamos falar um. Ele pulou, acho. Hei, Doc. O desativador está seguro agora Não, foi muito bom, enquanto o outro está embaixo Tem um chute aí Ah, não explica isso, é isso aqui Meu Deus, ele estava na porta do cofre, zimpão Não? Não, não estava? Meu Deus O game play do cara também Eu amo o meu canal Nossa, pior que o Town Zone era teu, zimpão Era, mas olha o que o cara me fez Eu não pensei que iria cair na trap, tá ligado? Eu estava recarregando, estava sem bala também Meu Deus O que? Opa, Lu, por que você foi entrar na minha frente? O Deus Esse cara está trolando Esse cara está trolando Será que ele caiu certinho no cover, né mano? Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Tem tempo para ela ativar? Como assim? Você já tinha jogado fazia maior tempo, não? O seu drone achou uma bomba Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Eles estão avançados aqui Não dá pra subir que o drone é principal Vai querer caçar? Vai querer caçar? Calma 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 pra caçar, né? Calma 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 esses caras ali Calma do carregador novo E ai? Nasceu três caras pra massacre Querem fazer massacre? O que vai ser? Está chegando ai já Como é que está a massacre? Eu posso ter que ir atrás não Tem uma droneada Famoso Foda Não é bom dormir lá em baixo Só tem o mozo na escada Escada de espóculo Está tudo aberto Está tudo aberto Está na escada Tá na escada Alguém vai ter que entrar por baixo aí Eu vou entrar mais Tem um armazinho da da site Tem trap do mozo aqui na porta Dá pra entrar aqui Tem que entrar aqui em Dronosa Tá, dá pra entrar O mozo tá aqui, velho, no tapete Tem um arderinho que está fora Um desativador foi protegido novamente. O cara tá ficando... Pô, não é possível ver que tem um cara na janela da Master. Esse cara eu dei tiro nele e ele voltou pra janela da Master. Tem pixel aí eu... Tem pixel na reta e o cara tá estrifando o porto, Jäger. A partida é das boas, né? Ó o Jäger, é fácil dar... Vareira, vareira. Ai meu Deus, véi. Equipe aliada volta em combate. Mas a principal, mano. A porta é uma merda de entrar, mano. Deixa jogando, mano. User foi mudado do seu canal. Que tristeza, mano. Era só subir o principal, não tinha arame, não tinha nada, mano. Acabava o capeta dos caras pelo principal, mano. O Luan subiu. Mixer era zoado, mano. Eu subi, eu subi. Fui idiota, mano. O Luan subiu só que ele morreu. É. Ele recuou, eu achei que ele ia avançar. Não, mano. Tem que subir pelo menos 3, 4 principal, mano. Lareira não adianta, mano. Faz demais pra defesa, véi. O cara fica botando a cara em cada pixel, mano. Fica ignorando ali, mano. Maquete. Fica ignorando ali, mano. Maquete. Mas, Infinity... Refuso aí. D Typa não thought... Mano, acho que esse mapa tem que jogar um em cada lugar do mapa, mano. É, é, é. Pior que procede, mano. Sabe por quê, mano? Porque aí os caras não sabem o que nós tá fazendo, mano. E aí nós ganha, mano. Por que vai ser assim? Vem todo mundo na areira? Os caras já sabem que as coisas são todo mundo na areira, tá ligado? Aí vem todo mundo dos caras pra cá, mano, peitar, velho. Como vocês querem jogar? Esse bomb é suave agora, esse bomb. Vamos jogar lá no Lobo, então. Vai querer caçar pela suíte, então? Descimado. Eu corto os outros. A Moz vai topar a escada principal lá, né? É, a Moz tá ali. Dá pra ele caçar pela suíte ou a areira? Alguém quebra a porta principal lá, galera. Bora caçar pela aqui, pelo amor. Tá, vou cravar a rotate dele. Ah, tem trap de moça. Pega uma drone, pega uma drone aqui. Surve uma drone na escada principal. Ah, tem trap na escada principal também. Quer a trap pra mim aqui, Zed? Drone ativado. A cobertura! Recarregando! Ah, não. Tapete, não tem ninguém. Alib voltou. Avião é meu. Estátua, Alib voltou. Jogos também tem ninguém. Sinto. Avião e cofre é meu. Ali também tem ninguém. Tem um Moz na porta da vermelha ali. Vou dronear e tá vermelha ainda. Descendo escada vermelha e um na porta sofá. Na vermelha e um porta sofá. Na vermelha desceu tudo. Fez ser quatro de baixo também. Boa. Tamo, tamo, tamo. Não dronei escada vermelha. Ó, estátua tá a crer. Tem um na suíte atrás de um shield marcando a porta. E tem um azul. Aonde que o da suíte tá? O da suíte tava na frente da porta pra de esquerda. Tá, eu vou pegar ele. Já achei mais pauzinho. Que isso véi. Tô meio do viado. E tem um azul ainda mano. Acho que ele tá em cima da sapão. Tem um azul, tem um azul. Tem um vermelho abaixo. Snip, vá em direção a vermelha. Tem um cara azul. Tem um cara azul pra mim. Porta da suíte aqui. É o quem? Tá atrás desse shield aí. Tá atrás do shield. Eu vou quebrar, vou quebrar o shield. Zão 10. Vai. Oh, meu Deus. Olha a fala que eu tô com o nesk. Zão 10. Tá azul, gente. Vou peitar ele. Tá, escada azul me peitando. Deu vertical, cara. Carga de demoração. Subindo vermelho, vermelho, vermelho. Tá subindo? Tá, tá, tá. Vamos sentar já. Desceu, eu acho. Quebrou o drone? Quebrou. 40 segundos, guys. Ligar pro ótimo. Para desse azul aqui. Spa, mano. Dá pra pegar um espalho. Meu Deus. Aonde? Tá na minha maria presa. Aqui, ó. Aonde? Porta do bombe. Porta do bombe. Na entrada do bombe. Peguei ele. Matou. 20 segundos, 20 segundos, guys. Bora cair lavanderinho, então. Porco, 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 porco. E um porco. Eu abraço a pão. De porco, eu vou até você. Nossa. Tá com a Ashe. Eu vou jogar, segura. Eu vou cravar com a cozinha. Avança, avança, avança. Ah, ele abriu. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Caralho. Que desgraça. Ah, meu Deus, mano. Tem um shoot aqui ainda. Eu tomei uma bala dele que eu não entendi nada, mano. Sério mesmo. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu tomei uma bala dele que eu não entendi nada, mano. Caralho, mano. Vai querer meter a tática do rando? Vai ter a tática dele. Não, mano, é só caçar os caras ali, mano, no outro round eu também TK ali, tá fácil. Faz ganho aquela porrinha. Se sempre fosse bom, a gente ganhava só porra. Ó o jeito que o cara me matou, mano. Tá bom porra. Alô. Vou colocar um drone no rotate da vermelha já. Acho que alguém pode meter o rapel azul, velho. Acho que eu vou fazer isso. 10 segundos. Aí eu já entro no rapel azul e boto o rotate da vermelha. Eu tô com drone no rotate da vermelha. 10 segundos pra inserção. Ó, tem um cara embaixo, pro relógio. Tem um drone aqui no azul, velho. Se alguém ficar olhando ali, dá pra gente nominar rapidão. Nossa, esse foi errado, né? Eu consigo olhar, eu consigo olhar. Calma aí, deixa eu pegar o rapel. Entra alguém, eu mato. Ó, tem um cara de escada azul. Desceu escada azul. Escada azul, é isso? Ó, não deixar na porta. Porta baiana. Recurra a estátua. Vou dominar a suíte que eu vou chamar aqui. Segura aí. E aí... Quem tá com drone azul? Consegue melhorar o drone? Vou olhar aqui a drone. Tem um... Dentro do viado, o mute. Azul é nosso. Eu só fiz a na play da Arone lá, né? Ai, ai, ai Tem o carro da escada azul Só porra? Dois viados, dois viados Eu tenho carro de escada azul, pode ir de lado Peguei a Arone pro lado, o outro topou Peguei a Arone pro lado, o outro topou Escada azul, escada azul, tá na ponta da escada azul De quanto você, meu? É o Mucci? Eu peguei a Arone e me lose Cuidado que eles vão peitar, mano Tô vencendo a alcança do Elick A gente pode tá embaixo, guys Vou botar a salva de atente O Drone não é daqui, alguém? O Drone não é daqui, alguém? Porta, na porta maquete que eu tiro Mucci, eu vou dançar com dois Smoke, smoke Tô um quadrão sem ninguém Tem uma banchinha aqui, se eu sei Tá de 12 aqui? Tem um cofre demais Tá, dá pra passar no Imortal aqui Ai, perdi o meu Drone Não, tá Sinuca Sinuca tem um Entre o sofá É, não tá não, sofá não Tô Trava a porta Vou danar, pera aí Cuida de avançar a Elick aí, mano É, não tem ninguém Vira o avião lá, o Snip É o small, se liga, se liga É um no tapete, frente eu tiro no tapete Não segura, o Snip tá virando Da porta o cofre Tá de 12, tá? Cuidado É onde? É onde? Um no tapete Ah, o da porta do MPT, onde é um tapete E um na porta do cofre Vem de mirada a laria, lá pro computador Ali, ó Voltou o cofre O que tá fora do cofre, velho? Cofre, avançando, avançando Peguei o outro cofre E o outro tá aqui na porta Ah, não Tô cheio de arulho aqui Sai a janela Tem esse porta Nós ficamos empinando Cara, como eu não matei esse smoke? Pô, mano, acho que só vão entrar a roba ali, mano Foda-se Os caras tão tudo ali De costa Na janela É que eu acho que... Só vão entrar a de SMG e matar dois caras, mano É que tem um cara que tá no L Ele vai te peitar, mano Eu posso pegar o L E dar o cover se quiser Porque ninguém era, eu dronei Não? Então deixa um drone lá que eu olho pra ti Tu faz isso Não, pra mim mesmo eu vou que não Louco Foda-se Se o Palu tiver forçando as ruas ali, eu entro O bagulho é Foda-se Sound muted Sound muted Sound muted Sound muted Sound muted É... E é o mesmo? É só o meu que continua quando o cara atacar isso, alguém que joga no hooker? Isso aí foi uma atualização da NVIDIA aí que cagou tudo Nossa, tô achando que tá quebrado algum bagulho, tô meio mó susto Mas tu enxerga pela smoke? Não, tipo, parece que é tipo Vigil, tá ligado? Por isso cara, eu tô com Vigil, que é exatamente assim Aquele pixel de shard Ó, tem Aruni na porta A gente tá o mesmo pixel aqui na... Pega bomba 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 Olha uma drone na escada azul Azul, tem alguém? Quebra, quebra aqui O bagulho Segura Tô olhando os nips, cadê azul? Passou azul Tem da maquete Tem um cara viado 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 Tô com você, Paldon É bom comer esse corredor É bom comer esse corredor Entregou, entregou Tô com você Vou comer L1 Tô com você Tô com você Tô com você Aliados eliminaram as forças inimigas Tô com você Tô colocando bala ali Tô com você Só porque eu pensei em pegar essa porra aí Tch Defenda a localização das bombas Tch Graças Tch Tch SVA preparado e a postos SVA preparado e a postos SVA preparado e a postos Tch 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 Tem do caído Joga? Joga lá, joga lá Quando o caído abriu a porta da areira, mas eu acho que é só pra baitar mano Abriu o... Entrou no meu closet Iniciando o jammer Tirando o drone A janela da azul tá aberto Bahia não tem Dentro a azul, dentro a azul Dentro a azul, Bahia E a Ashe? A Ashe tava pelo azul muito minhada, mano Ah, a gente tá tipo no meu quarto, mano Caralho, velho Vem, vem azul, vem com ele Vê, três leds Desci Tá pra igual, não tem não Ah, tem Onde ele tava? Dentro, viaram, viaram, viaram Vou... Ah, voltei Nossa, estourado Não sei se é do Kaeb que tá atirando, não sei se é o Palum Não Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Drone, escara vermelha Quem que você matou, John? Eu matei os leds Matei os leds Oh, tem câmera esquina? Tem Tá, vamo Tá pra vocês cruzarem, hein Fica tipo, é uma agachada Tá avançando Tá na porta, trompando Ah, avançou pra direita Acompanhador, quebra a caixa É, tá um agente inimigo Ai, tá de lado, não morda bom Vitória aliada Essa arma aqui, quando a mirinha encaixa, é fumante Ah A arma é boa, não E a bala, e a bala E a bala E a bala Tá usando angular? Aham User left your channel Pô, John, faltou pra você marcar ali, porra Ali aonde? Ah, eu tava, fui ajudar a cara da Azul Porque... Ele achou que... O cara falou que tinha entrado Azul Ai ficou correndo, né O cara comeu ali, loucura, fi Ele quebrou o arame e... Queira... O cara da Azul também Comeu no arame Hein, ou eles empolgam? Não, ele quebrou o arune e o arame Desabilitou, né Desabilitou o arune e quebrou o arame O que que fala foi que ele usou um drone, mano Ai eu mirei no drone e ele tava lá na frente Ai eu morri Da morte Tomou o bait É uma morte morrida, né Morte meio triste, essa é a verdade Vocês querem o shield? Quem é que o botão? Tá precisando matar aqui Vamos pôr um arame na... Na escada azul e outro na... Vermelha, né? Tá de fixar na tripa? Ou nem? Isso aí Da hora Gosto ou não? Vocês sabem, né? Eu acho que eles vão colocar Master aí, Manos Eu acho que a gente vai trocar um team de baixo ali na real Vocês querem acabar o round de embaixo? Eu quero Não dá pra fazer Já tô fidando merda Isso aí eu vou fazer fixe Eu vou fazer fixe de baixo pra encarecer vocês Dois 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 Se tiver aí, cê fala ao Jungle Começa aí Uh, uh, uh Último vulcã Está lá KL Eu pego um drone O drone L Abri janela banheira Tem rapel L Tem porta principal Me ajuda aqui King Pode ter que ir na biblioteca Estou pegando o drone na biblioteca Peguei a Zofia Vem na porta do banheiro Estou subindo Os caras estavam em baixo Eu peguei uns 3 durante o ar Voltei para ajudar vocês O Papa tem dominado agora que eu saia Dominou a Zofia Closet super Peguei 2 drone já Estou aqui no azul Entrou o closet da Zofia Dentro do closet Peguei a Zofia Tem cara em baixo Fica no relógio Eu consigo pular nele se quiser É só smoke mano Eu não vou pular não Tô marcando o closet Entrou o closet Entrou o closet Subindo azul Subindo azul Marca lonas então Vou matar ele Tomei Tomei De onde? Cara azul Ah vei Fora da Da Master Que triste Que susto Relógio se ver eu te aviso Ah não tem a Surya aqui ainda Por debaixo Onde essa missa? Peguei Achei uma knock costas Vocês estão jogando treino no TTS ou? Mirei tudo guys Os eliminados Missão bem sucedida Pior que eu tava olhando a câmera Pai Vocês iam tudo morrer E tu tava mirado ai Não sei nem Eu escutei ele então Eu escutei ele Ah você escutou? Pô é só ir É só abrir mano Abrir que não Um 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 Eu tô no chapado de cocaína, mano, abri ali na porta igual um louco pra parar lá embaixo e sofrer. Ué, Razão, você não tinha mandado GG pros caras lá? Que os caras ali no 3x1, pai? É, eu tinha falado que GG era muito nada, acreditando na minha equipe, na minha celeste, que os caras montou. É uma piada, rapá, piada pronta. Complicada, tive que estar... Você foi a piradeira, Razão, o que eu fiz aí no último round? Não, eu nem vi. E as bombas protegidas. A vida é feia, filho. Não, mais ou menos, matei o cara. O Nesk por mil, mas a segunda kill, mano. Fala, pegou eles não são. Essa GG é aqui, pai. Às vezes ela encaixa, às vezes ela... Não sei o que acontece, mano. Ela é dura. Pô, o que que fizeram? Eu faço o kite. Não sei o que acontece. Vocês querem que eu faça o kite ela fazer lá por baixo, lá da terra lá embaixo. Cara, tu tá até raguinho. Tá até raguinho, mano. Vai reforçar as três ali, cara. Que kite é esse? É em baixo. Valeu de fortalecida. Caralho. Vai abrir fixa na triple ou vai reforçar a triple? Vou reforçar as três da culpa, né? Mas se for reforçar as três, eu tenho que tirar um reforço aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. Já reforcei meu cupad. Portal a laser posicionado. Olha só, vai vir um cara aqui. É isso, mano. Não abre o safão, velho. Não, na moral. Vem cá, Pulse. Dá uma olhada. Cadê? Qual que é a solução pra essa dose? Eu já gastei dois pentes. Ah, abriram. a parte principal. É caçada, guys. Pra fora da… Laröra. Abriu porta principal, mano, Ashe. Ashe. A parte principal. Ashe tá pra direita. Pô, guys. Vocês putinam ajudar aqui em cima, né? Sabe aí, palno. Nossa. Pegou a Ashe, palno. Peguei, coitado mano, coitado Passou no L mano Tem C4 no L se quiser Ping ai, vou fazer um Meu ping, meu ping avançou Meu ping parado, só, só, só Peguei ele Dock, dock, cuida Peguei Peguei Zof Cuida dock aí Pode sair em qualquer lugar Preparando o sensor Pode entrar a lavanderia Tá, a lavanderia tá melhor Quebrou a porta da lona, não? Não, não Foi, foi a janela Janela grade Pode entrar a lavanderia Tá fechada a porta da lavanderia ainda Vou botar a bomb Peguei Peguei o plano Do, do, da grade Nossa, ali na baileira, ali na baileira Em cima Aham Pega ele, pega ele Rapaziada, pega ele Estoura ele Ah, tá não Ah não, tá, tá switch, tá switch É? Tá, switch, switch, switch Tá, switch, switch, switch Tá, switch, switch Tá, switch, switch Tá, switch, switch Tá, switch, switch Agora falou Não vai ou não? Não vai ou não? Tirar uma marcha ré, pô Tirar uma marcha ré, pô A gente vai me travando, eu quero ir, ó Pode dar de gêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O BR6 não começa nunca, mano O que? O BR6, vocês, não começa nunca Ah, pai, calma, calma, calma Faltam apenas 10 dias Porra, demora do caralho, não tem nada pra fazer, mano Queria assistir um joguinho Viu o Metinha novo, como é que tá O Paulo vai tá pegando, filho Foda-se que 10 dias, Paulo, não pode pensar 10 dias é muita coisa, mano Não 10 minutos, não 10 segundos 10 dias Quantas horas são 10 dias? Fala rápido 240, meu Deus, cara Que bicho burro, velho Que bicho burro, cara Pelo amor de Deus, essa pergunta aí Foi quase, viado A gente precisa de um De um papel, um lápis Uma borracha Uma borracha Porque ele vai errar umas 3 vezes 3 minutos, igual a ele 3 minutos, cada resultado 10 dias 10 dias, você vai tá 10 dias mais velho, mano 10 dias, você pode piorar 10 vezes Não é 10, mas 10, menino 10 dias Caralho, agora conseguiu de primeira, hein? Tá ligado, né? Porra, cara Pra que, na última vez É, tem sorte 10 segundos, se contando 10 segundos, se contando Guys, eu tô achando que eles vão adaptar o play do Rasa Vai ser uma play adaptada ali, mano, pode ser Inimigos, ainda tem que localizar uma bomba Eu quero ser pra você Alô, eles Olha o dronezinho aqui, ó Rapel do SPA, peguei dois drones Da Twitch Mano, eu tô jogando o azul e o quadro, né? Mano, eu tô jogando o azul e o quadro, né? Abriu a lareira, tá, gás? Tem mais um drone, né? Tem essa galera de baixo? Eu tô jogando o drone na lareira, mano Acho que vai ser Ó, entrou, derrubou, derrubou um cara Porta-grossa, porta-grossa dispensando Porta-grossa dispensando Entrou o varanda Já entrou o azul, SPA, mano Não, é o rapel azul Colocar um monte aqui, dá um favor aí Vamos comer na lareira aqui, mano Ah, na... Na porta do banheiro aqui Eu ganhei a rune Eu quero ir comigo aqui na lareira Passa pro viado, passa pro viado Passa pro viado Nossa, eu tô meio na lareira, mano Entrou na lareira Entrou? Eu vou virar, né, hein? Eu vou virar, ó, a gente tá sozinha Pô, mas tem um cara aqui Ah, já tá Não corda a bomba E a ta tão avançada Ele tá lutando em mim, falou Eu já quero uma bomba Você sabe o que fazer Boa, tinha azul lá, SPA Tem calma Ele entrou bomba Só dá pra ressar Não quero dar o bomba pra ele, mano Tem uma na escada vermelha, escada vermelha Escada vermelha, SPA1 Tá mirando em você, vem embaixo O papai te come aí no piano, cuidado Vou reviver o jogo aqui, mano Tô parceiro Parceiro de guerra Valeu, valeu Você tem da bomba do KM Você tem 4, você tem 4, relaxa Tem no cofre do KM Tem no cofre do KM Tem no cofre do KM Que doideira Tem calda esquina Ah, comeu mais um É, tem no bomba Tá na ladeira Tá na parte da ladeira Não era o cara que tava na escada vermelha, não? Cuidado embaixo aí Tem calda esquina? Tem Principal tem embaixo aí, eu acabei de picar É, tá embaixo Tá aqui, perto de mim Tá indo pra ladeira Ladeira? Não, ladeira não, vermelha Não, é ladeira mesmo Tá no teto Sério? É, eu nem escuro Agora que eu vi quem que é, mano Tô é bomba do caralho, sai bem Vão, vem, 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 vem Cora que eu vi quem é, cara Já vamos, você vai, vai, vai Vá, vem, vem Vá Siga 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 Fala É, fã 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 Não, 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 não. Eu não sei o que eu quero dar uma coisa aqui. Eu não sei o que vai dar uma coisa. Eu não sei o que vai dar uma coisa aqui.